As obras do sistema de macro-drenagem da rua Padre Dioniso da Cunha Laude vão retornar e com isso, parte da avenida será interditada para o tráfego de veículos. Apenas o cruzamento até as proximidades do portão de acesso ao estacionamento da Unisul será liberada. Para os moradores da região, a empresa responsável pelas obras deixará um pequeno acesso para as residências. Já ao lado do bloco do Setal e Sentec, a área já foi pavimentada e não deve sofrer alterações no trânsito. Nos outros acessos ao longo da cidade, as obras continuam sem alteração. Na rua Silvio Burigo, o acesso sul da cidade, a pavimentação asfáltica deve retornar ainda na próxima semana. Já na avenida Severiano Albino Correia e Patrício Lima, a pavimentação será iniciada após a conclusão do sistema de macro-drenagem.